Eu não fiz ninguém E ele que me fez sofrer, gente Por que vocês estão falando coitado dele? Ele que me fez sofrer Aí depois que eu fui embora ele sofreu Então Tá certo, não tem nada errado Agora tá bom o áudio, né? Coitado do irmão Coitada de mim Oi Oi Luciana, tudo bem? Agora tá de boa, né? Coitada Foi essa fofoca, gente Não tem muita fofoca não Deixa eu ver o que mais Pode entrar Que dó do irmão que fez a Mandinha sofrer Ele não merecia isso, o melhor é a Mandinha Não, gente, isso faz muito tempo Pode entrar Oi França, boa tarde Ele tá, gente Ele tá namorando e tudo Pode, entra Cara, que ódio A pessoa tá me mandando mensagem Perguntando se pode entrar no quarto Eu tô falando que pode Ela continua Entra logo, cara Porra, eu gosto de me irritar, velho Oi Murilo Eu te vou fazer o significado do teu sonho Mano do céu Porra, não é possível Porra, não é possível Sei que relacionamento tem nada a ver com beleza Mas tu falar que não sofreu Até fico com medo Não, gente Eu não sofri tanto, não Foi só um entretenimento, sabe? Joé, afeção Valeu pela Rosinha Essa parede aí no fundo ficaria bacana com grafite Qual grafite que vocês acham que ia ficar legal? Esse quarto não é meu, tá, gente? Eu tô aqui de visita Pedro, valeu pela Rosinha Ela quer que responda nessa Amandinha ali Mas não gosta de Uma pessoa Calma aí, gente Que eu tava tentando O comentário de todo mundo Eu vou ver Só um minutinho Escudo do Flamengo Mano, eu sempre te respondo Obrigada, Pedro Pela Rosinha Eu não li Acho que não subiu o seu comentário Minha reis Ia ficar bonita mesmo Amo o escudo do Flamengo Eu sou escorpiana Pulou o meu comentário Oi, The Books on the Table Cadê seu comentário? Ela quer que responda a mensagem Gente, a minha tia tava dormindo lá fora Eu dei uma gritão Entra Ai Fábio, valeu pelos likes Como você tá? Deboa aqui O significado é Atitude recente Errada Ah, pronto Ela acordou Não, acho que ela nem...